Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Em alusão ao Junho Violeta, meio de conscientização da violência contra a pessoa idosa, o governo do Amazonas, por meio da Sejusk, preparou uma programação para orientar e informar a população sobre os tipos de crime contra idosos, os impactos que eles estão tendo no isolamento e os canais de denúncia. E também estimula a interação do público da terceira idade em tempos de pandemia. As atividades incluem lives, incluindo também uma transmissão para 62 municípios do Amazonas, com profissionais e autoridade da área. Também será realizada campanha de vacinação destinada às pessoas idosas. Se você quer ficar por dentro do cronograma completo dessa campanha, basta clicar no link abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias. Música